Fala turma do Esporte Guará, falta a pouco para começar as emoções do Campeonato Maranhense de Futebol 2017. Então a gente veio aqui até as ruas para saber quem vai levar o caneco esse ano, hein? O que o torcedor está achando? Sampaio, Moto, São José, Mac, Imperatriz, Santa Quitéria, Cordino, enfim. Quem vai levar o título de Campeão Maranhense 2016? Fala torcedor, está na área. Assunto é futebol. Você está com o cabelo do Moto, você é motense? Não, nada a ver, irmão. O que vai levar o caneco do estadual 2017? Sampaio, Mac, Moto ou algum time do interior? Eu acho que é o Sampaio mesmo. Por quê? Porque é mais time, eu acho, na minha opinião. É, né? Maranhão Atlético Clube. Por quê? É um time que está com uma base boa, tem vários valores, está trazendo um artilheiro da casa que foi formado na equipe, que é o Naô, que por coincidência é meu sobrinho, né? Então o Bode Gregório com a presidência lá do William, Rio Branco, com certeza chegará ao caneco 2017. Você aposta em quem? Aposta no Motão, né? No Motão, Papo do Norte. Está confiante que o Tricolor vai levar o caneco de 2017 do Maranhense? Com certeza, né? Tem que torcer pelo Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Claro que é o Moto. Para mim, fizeram uma máquina. Vieram para formar uma máquina para a Nação Rubro Negra. Sampaio, Correia, nós lá, vai levar esse título aí. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, dupla, Fidelix e Dejair, quem leva o caneco? Sampaio, Mac, Cordino, Moto, Imperatriz, Santa Quitéria, Cordino, Americano. Faltou mais alguém? Vocês completem aí do estúdio, hein? Ana Tereza com imagens de Fábio Bala. Partiu o estúdio do Esporte Guaral. Partiu o estúdio do Esporte Guaral.